E aí, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um tiquinho diferente, mas é o tipo de vídeo que faz muito, muito, muito tempo que eu queria trazer pra vocês. Eu trouxe dois livros e um filme que tratam de maneiras bem diferentes sobre, vamos chamar de emancipação feminina. Bora lá, que eu vou começar do começo, contando essas histórias aí pra vocês. Bom, antes de tudo, deixa eu apresentar pra vocês as obras. O primeiro livro é esse daqui, o Maravilhoso Bistrô Francês, da Lina Giorgi. O segundo livro, eu não tenho mais ele aqui comigo, porque, enfim, eu acabei trocando faz muito tempo, mas é esse daqui, vou deixar a capa pra vocês, A Acústica Perfeita, da Dária Binhardi. E o terceiro, né, a terceira obra, que é o filme, é Em Busca de Fellini, dirigido por Theron Lexington. Essas três histórias, né, desses dois livros e desse filme, trazem mulheres em diferentes fases da vida, que em algum momento elas se sentem um pouco sufocadas, seja isso consciente ou não. E alguma coisa vai acontecer na vida delas que vai levar essas mulheres a tomarem um rumo completamente diferente, a descobrirem outras coisas na vida e, principalmente, a se tornarem donas de si mesma. Bom, eu vou começar, então, falando um pouquinho sobre a história do primeiro livro, que traz a história da Mariane, né, aqui no Maravilhoso Bistrô Francês. E a Mariane, ela é uma mulher que já tá nos seus 60 anos. Ela passou grande parte desses anos casada e um casamento que não era feliz, completamente submissa ao marido. E o marido, assim, era bem, vamos usar palavreada, que era bem escroto com ela, sabe? Não respeitava ela, não dava voz a essa mulher, enfim, simplesmente colocava ela pra baixo o tempo inteiro, o tempo inteiro. E numa viagem, né, pra Paris, a Mariane, coitada, não aguentando mais, ela resolveu tentar suicídio, mas graças, né, que o suicídio não dá certo, ela é salva. E tudo isso, na verdade, é um estopim pra uma série de mudanças na vida dela, porque ela vai parar no hospital, o marido simplesmente larga ela lá e fala, olha, depois você volta pra casa, se vira aí, porque eles moram na Alemanha. E isso, é que ela não volta pra casa. Ela resolve seguir viagem ali na França do jeito que dá, porque ela também tá sem dinheiro. E ela acaba indo pro norte, numa região, né, região da Bretanha, mas, enfim, lá numa cidadezinha, que é completamente diferente de tudo que ela já viu na vida. Pela primeira vez, ela descobre que ela é especial, que ela é capaz de fazer as coisas, capaz, sei lá, de trabalhar por conta própria. Lá, ela tem amizades que gostam dela, pela maneira como ela é. Lá, ela se descobre como mulher, inclusive fisicamente, e ela acaba se apaixonando por um outro cara, né? É um belo exemplo, né, de emancipação feminina, numa fase da vida em que, de repente, a maioria das pessoas já tá acomodada, sabe? Porque acomodar não é uma coisa, assim, tão difícil. Muitas vezes a gente aponta o dedo e critica as pessoas que se acomodam, mas, na verdade, é isso, sabe? Assim, as pessoas não têm muitas perspectivas, pelo menos não próximas a elas, né? Então, elas acabam se acomodando porque não têm uma saída, sabe? Um lugar pra onde ir, enfim, alguma visão de mudança. Então, o que eu posso dizer aqui é que a Mariane, ela resolveu, não sei, agarrar com todas as unhas e dentes, né, essa oportunidade que aconteceu na vida dela, que veio através de um acontecimento meio trágico, né, que foi essa tentativa de suicídio, mas isso foi, né, a reviravolta na vida dela. Ela poderia muito bem ter obedecido o marido, ter lá ficado no hospital e ter voltado pra ele logo depois, enfim, de papo, sabe? Mas foi bem interessante a trajetória que ela toma aqui nesse livro e tem uma mensagem muito poderosa pra gente, né? Por outro lado, Na Acústica Perfeita, da Dária Binhardi, uma autora italiana, esse livro, na verdade, é fantástico, gente, sério, assim, eu nunca tive a oportunidade de falar muito sobre ele. Falei na resenha lá no blog, até vou deixar o link aqui porque foi uma resenha que eu gostei muito de ter escrito, mas é um livro sensacional e ele começa contando a história desse casal, que é o Arno e a Sarah, e eles se conhecem, tem uma relação quando eles ainda são adolescentes, mas depois, né, a vida vai passando, aí eles se reencontram anos mais tarde, se casam e tem três filhos, três, se eu não me engano. Só que um belo dia, a Sarah simplesmente desaparece, ela deixa um bilhetinho, né, pro Arno, dizendo que ela precisa ficar um tempo sozinha, tem que resolver umas coisas dela pra ela mesma, e ela desaparece, não fala pra ninguém aonde ela vai e ela fica um tempão desaparecida. E aí, o que acontece, né, o Arno começa a ficar angustiado, os filhos, ele começa a ir atrás dela e a juntar pistas, né, do passado dela, de pessoas que já conheceram ela em algum momento da vida, e aí o que acontece, né, ele vai descobrindo uma mulher, uma mulher tridimensional, né, cheia de facetas, de camadas que ele não conhecia, e pior que ele tava casado com ela já há muito tempo, sabe, e o engraçado desse livro, na verdade, é que, assim, a gente não tem um, como eu disse mesmo na resenha, a gente não tem um acesso direto à Sarah, né, a gente conhece a Sarah pela narrativa, né, pela narração, na verdade, né, do Arno, ele que narra tudo em primeira pessoa, e pelas coisas que ele vai descobrindo e que ele vai contando pra gente. Mas a gente percebe, a gente vai acompanhando junto com ele as mudanças que vão acontecendo na Sarah, na imagem da Sarah, na verdade, sabe, aquela Sarah que o Arno achava que conhecia, na verdade, é, não, aquilo era algum aspecto, né, dessa mulher que é a Sarah, e isso é o mais interessante, sabe, eu acho, assim, eu considero muito essa história como uma história de emancipação feminina, por quê? Porque a Sarah, simplesmente, a gente não vai saber todas as motivações dela, porque a Sarah não tá lá pra contar pra gente, é o marido dela que conta, mas pelo que a gente percebe, a Sarah, ela tava, sabe, transbordando, sabe, o copo tava transbordando de cheio, ela já não aguentava mais, provavelmente, a vida dela, e o mais engraçado é que, em todo momento, o livro faz a gente entender que o Arno e a Sarah, eles tinham um casamento perfeito, a vida perfeita, os filhos perfeitos, tudo perfeito, mas nada era perfeito, sabe, no fim das contas, então, a gente percebe que a Sarah, ela tinha necessidades muito próprias, ela queria uma outra vida que não era a vida perfeitinha que ela vinha levando, e chegou uma hora que, né, transbordou o copo, né, como eu tava dizendo, e ela precisou, simplesmente, fugir dessa vida, e a gente entende, na verdade, a gente não sabe, né, durante o livro inteiro, se isso é uma coisa permanente ou temporária, mas a real é que acho que nem a Sarah sabe, né, porque eu acho que ela precisa resolver tantas coisas dentro dela, e é um exemplo, né, de emancipação, no caso, daquela mulher que ainda tá, eu imagino, né, assim, na faixa, assim, dos 30 e poucos, né, até uns 40, assim, que é justamente aquela fase que muita gente fala, assim, a fase que você cai a ficha e você começa a se frustrar por coisas que já passaram, que você já não tem a chance de fazer, ou você acha que não tem a chance, né, porque a gente pode fazer o que a gente quer, na real, mas coisas que passaram, oportunidades perdidas, juventude que não volta, sabe, então é uma fase bem complicada, imagino, não só na mulher, mas eu acho que na mulher tem um pezinho extra, um pezinho especial, né. E fechando esse raciocínio sobre emancipação feminina, a gente tem o filme, né, Em Busca de Feline, ele traz a história da Lucy, ela é uma menina, ela é uma menina, eu não lembro exatamente a idade dela, mas ela não deve ter mais de 22 anos, sabe, quando muito, ela é uma menina, só que ela é uma menina aqui, ela é filha única, ela mora num lar, assim, que é super protegido pela mãe, na verdade é um lar de mulheres, né, porque é ela, a mãe, e aí tem uma tia que é muito próxima, não vive com elas, mas é muito próxima. E a mãe sempre fez questão de manter a Lucy dentro dessa bolha em que a menina não tinha frustrações, ela não era exposta a situações que pudesse deixar ela magoada de nenhuma maneira, ela não era exposta a perdas, então tudo na vida da Lucy era muito perfeitinho. Até que ela resolve arrumar um emprego e tal, e a partir disso, ela meio que descobre, na verdade, o cinema, o cinema do Feline, né, nessa aventura que ela tem na cidade, quando ela vai pra entrevista de emprego. E aí ela coloca na cabeça uma coisa, ela coloca na cabeça, ela percebe, na verdade, que aquele mundo que ela vive, que ela vinha vivendo, era muito pequeno pros anseios dela, pras vontades dela, porque é uma menina muito sonhadora, apesar de ingênua, assim, mas ela tinha, ela sonhava, tinha ambições, e ela colocou na cabeça que ela queria muito conhecer o Feline, né, porque ela, enfim, virou muito fã dele. E ela parte pra Itália, meio que uma espécie, uma história de formação mesmo, sabe, ela vai pra Itália sozinha, ela nunca tinha saído da cidade, sabe, ela saiu da cidadezinha dela pra ir pra cidade grande do lado, pra ir nessa entrevista de emprego, que não deu certo, e, de repente, ela se vê indo pra Itália sozinha, indo atrás de um cineasta que ela meio que nem sabe direito, né, como que ela vai encontrar ele, se ela vai conseguir encontrar ele, mas a questão é que lá na Itália ela praticamente conhece o mundo, né, ela conhece o amor, vai rolar uma historinha muito fofa dela com o carinha lá, mas ela também conhece seres humanos que não são bons, né, não são boas pessoas que querem se aproveitar dela, que querem, inclusive, abusar dela, enfim, ela tem contato com o mundo, sabe, então a Lucy, ela cresce muito durante essa jornada. É um filme visualmente muito bonito, tem uma história muito, muito linda e é repleto de referências, né, do cinema do Fellini, então os fãs do Fellini também vão amar. Essa que é a diferença, na verdade, nesse filme, não é que ela era uma mulher que não era ouvida, que era desrespeitada ou, enfim, que era anulada, não, mas ela era muito, muito protegida, sabe, ela era praticamente uma bonequinha de porcelana ali na prateleira da mãe dela. E, assim, apesar da diferença de idade, né, dessas protagonistas, apesar da diferença de contexto também, da vida delas, enfim, a gente pode perceber vários pontos em comum entre elas, né. O primeiro de tudo é que, assim, elas são mulheres que, a princípio, elas têm uma amarra muito grande, né, seja em relação à própria vida que elas vinham tendo, né, então, situações da vida, circunstâncias da vida que amarram essas mulheres a permanecerem, sei lá, no lugar onde elas estão, que nem sempre é o lugar que elas gostariam de estar, mas também amarras de outros tipos, amarras internas, amarras que não, que elas não podem lutar contra exatamente, né, como é o caso da Lucy, a mãe dela e a maneira como ela foi criada. A vida que ela conhecia era aquela, ela nunca tinha conhecido outra vida. Umas amarras muito grandes que, enfim, que unem, né, essas três mulheres, né, que fazem com que elas tenham isso em comum. Um medo também, porque, assim, apesar da gente não saber muito da voz da Sarah, né, na acústica perfeita, a gente sabe que, sim, com certeza, ela deve ter enfrentado medos horríveis, porque... É, pra ela esperar o copo transbordar, né, digamos assim, pra poder agir, e agir da forma que ela agiu, né, também, de simplesmente sumir. Uma coisa que eu penso também que talvez acontecesse com todas elas, mas que fica muito mais clara no caso da Mariane, é a questão da autoestima, né. No caso da Mariane, isso é muito óbvio, né, afinal de contas, ela tava sempre sendo destruída, assim, pelo, enfim, pelo marido. E também por ela ser de uma geração, né, um pouco anterior, né, ela vinha um pouco daquela questão de... das coisas muito conservadoras, muito tradicionais. E a Lucy, não é que ela tivesse, que faltasse autoestima nessa menina, mas é a questão do medo, é a questão de sou frágil, de não posso fazer, e a mãe dela alimentava muito isso nela, né, de, ai, não, você não vai fazer isso sozinha, você não vai em tal lugar, fica aqui. E é isso, ela precisava se jogar no mundo pra ter essa autoestima desenvolvida, pra ter consciência, na verdade, isso é uma coisa que eu acho que faltava todas essas protagonistas, é a consciência de que elas podem fazer alguma coisa, entendeu? De que se elas quiserem, elas podem mover o mundo, elas podem fazer o que bem entenderem. E é isso que elas acabam descobrindo na jornada, né? É isso que eu queria falar pra vocês, não sei se vocês vão gostar desse vídeo, não sei nem se eu mesma tô gostando, assim, pra ser sincera, não sei se eu consegui ser clara e passar a mensagem que eu queria, mas é isso, assim, eu queria trazer essas três histórias que tratam de diferentes maneiras sobre a emancipação feminina, e de um jeito que não é muito óbvio, né? Porque tá cheio aí de histórias muito boas, claro, e óbvias, né? Sobre mulheres que se emancipam, existem clássicos, inclusive, falando sobre isso, mas eu queria trazer livros e um filme que talvez as pessoas não conheçam tanto, ou não liguem tanto um com o outro, né? Se vocês gostaram desse vídeo, deem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, e voltem sempre pra acompanhar os novos vídeos. Um beijão, e a gente se vê nos próximos vídeos. E aí E aí E aí Tchau, tchau.